Olá pessoal, sou o professor Luiz, sou professor de Biologia. Estamos aqui para conversar com vocês sobre a prova do primeiro dia do Enem. A parte de Biologia cai junto com Ciências da Natureza, que vem junto com uma prova anterior que é Ciências Humanas. A Ciência da Natureza, tem que lembrar que tem três disciplinas. Nós temos Biologia, Física e Química. Biologia representa mais ou menos das 45 questões, 20 questões. O que o aluno deve lembrar ou pelo menos dar uma revisada? Assunto importante, Ecologia, Questões Ambientais. Lembre que Questões Ambientais vai cair na prova de Ciências da Natureza e também vai cair na prova de Ciências Humanas. Então, assuntos como lixo, degradação ambiental líquida, problema nos rios, a questão também relacionadas ao efeito estufa são importantes. Saúde. Outro item fundamental, lembrar das doenças típicas do Brasil. Não esquece, dengue, tem vetor, mosquito. Lembrar que também nós temos o que? Doença de Chagas, as questões das enchentes. Lembre do último ano aí, a questão da Leptospirose, que é bacteriana. E ainda pode cair coisas de Citologia. Não esquece de dar uma olhadinha também lá nas organelas citoplasmáticas, que é assunto garantido que vai cair também na prova de Biologia. Surpresa? Não tem evolução. Duas questõezinhas. Lembre lá, darwinismo, lamarquismo. Vai ser questão também típica do Enem. Não fica preocupado com textos. Sempre cuida da pergunta que está acima das alternativas. Depois tu lê o texto, é tranquilo. Não vai ficar fazendo a leitura duas vezes do mesmo texto. Pessoal, boa prova! 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 Pessoal, boa prova!